e essa coisa boa e cheirinho de coisa maravilhosa chegando por aí né a gente tem um shiba inu tá onde está um tempo aí extremamente estacionado tentou se movimentar e não conseguiu né extremamente estacionado aí e você não vê o exército shiba chorando a tem que queimar tem que não sei que não a galera tá só esperto observando oportunidade enchendo o bolso e assim o shiba vai seguindo o que que você vê o shiba aqui nesse momento oportunidade mais um zero disponível era uma região onde muitos estavam aguardando agora vão encher o bolso né amanhã o volume vai estar aumentando já só ficar de olho em encher o bolso de shiba né gente aí chorando né extremamente emocionado falando que realmente uma oportunidade de ouro aí de encher o bolso de shiba porque né no futuro a gente já sabe o que que o shiba inu será capaz de fazer bom já buscou o bnb já sim já teve uma capitalização a perto do bnb acima dos 40 bilhões de dólares tá aí o shiba nessa situação situação absurda né um zero a mais muita oportunidade para rapaziada mas porque o shiba ele tá nessa sensação é apesar do Bitcoin ter avançado na verdade o Bitcoin tá se recuperando rapaziada é a gente fala em avanço do Bitcoin mas ignora o que aconteceu aí em 2022 um ano de queda né Bitcoin saiu evidentemente voltando de sua th né mas dava para sustentar em cima e aconteceu diversos colapso Bitcoin desceu a ladeira direto né e agora vem recuperando essa região ainda não é aquele momento de hora e a Bitcoin tá que tá quebrando tudo tá em alta todo mundo vai vivenciar por isso que você vê o Bitcoin às vezes jogando aí 15 por cento de alta os outros projetos até joga 15 por cento de alta mas depois volta a mesma estaca que tava antes e só o Bitcoin vai seguindo no seu avanço evidentemente o mercado ainda está tá uma turbulência aí né os investidores estão voltando em massa agora por isso que você vê meme mal criado explodindo e tal né é assim mesmo já o shiba tem esse forte projeto que vai impactar tanto Shiba Inu quanto o Boni não só esse forte projeto que é um blog em camada dois shiba assim como também tem o shiba Lens né o metaversa aí o metaversa shiba aquele projeto também extremamente forte que terá aí funções internas né naquele metaversa para tá em manda eliminando o shiba Inu tudo será trabalhado nesse ano de 2023 né já o mais importante evidentemente ao shiba Inu que vai tá atacando aí o máximo de supply mesmo reduzindo em trilhões aí de circulação centenas de trilhões tava previ tá previsto né aliás aí ao longo prazo Ah mas por que não tá fazendo isso agora hora porque porque tá em fase teste de teste o shiba Inu né como é um blockchain e o negócio é muito delicado as coisas precisa ser testado mesmo não é só sair jogando de qualquer jeito pode haver diversos bugs que muita gente pode tirar proveito disso né a prova disso foi quando o FEG realizou uma migração de qualquer jeito e acabou prejudicando além de muitas pessoas prejudicou o si mesmo aí né que emigrou de qualquer jeito e teve um um grande de um problema onde alguém muito malandrinho foi beneficiado aí né pegando grana então é isso testado quando começar a ser introduzido aí é o para valer né o famoso para valer o preço vai começar a reagir assim como os investidores também então tá calma nessa hora região de encheu bolso um zero a mais e a e a vida continua já tá quase perdendo esse zero aí o povo tá enchendo bolso com força é isso seu comentário é sempre importante até o próximo vídeo fui